Olá, meu nome é Fernando, sou engenheiro clínico, sou sócio proprietário da Pratec. A gente já está no mercado há mais de 16 anos com manutenção e venda de equipamento australar. Nos últimos anos a gente vem incluindo um nicho novo de produtos, que são os equipamentos reagentes. Inclusive hoje a gente representa para o estado do Ceará e Piauí a marca Interkit, que é líder de venda, líder de qualidade nos produtos para bioquímica e hematologia. E é a nossa primeira vez participando aqui do evento, está sendo muito interessante, está sendo muito gratificante. A gente está tendo muita visita, muitas pessoas conhecendo nossa marca. Enfim, essa feira só vem para somar, para melhorar os nossos objetivos aqui no estado do Piauí.